Música Todo mundo que tá aqui é super fã de Japão Boutier e tá super animado com a oportunidade de desfilar com o look, que é a cara dele, que tem tudo a ver com ele, ao mesmo tempo tudo a ver com a Portela, que é azul e branco, e é isso, estamos super animados. Muito bom ver uma pessoa de fora prestigirando a nossa cultura, achei muito interessante.